Olá pessoal, eu sou o William Santos com mais um procedimento legal para vocês. O procedimento hoje é de desmontagem do LG X-Style, tá? O procedimento é bem rápido e fácil para vocês. Pessoal, eu aconselho, antes de desmontar o aparelho celular, usar uma pulseirinha antistática para não ter perigo da energia do seu corpo descarregar no aparelho, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar de uma chave Philips e uma espátula plástica, tá bom? Vamos lá então? Soltou todos os parafusos, tá? A gente inicia a desmontagem, pessoal, pela parte superior, pela parte de cima, tá? Ó, você pode fazer o seguinte, ó, com uma espátula plástica, pode dar uma calçadinha aqui, ó, na lateral dele, dá uma forçadinha. Ó, calçou a lateral, dá uma forçadinha, ó, ele já abriu aqui, ó, ele pode fazer o mesmo procedimento. Do outro lado também, ó, você vem com a espátulazinha plástica, só dar uma forçadinha na lateral, pra ele soltar a lateral. Ó, esqueci no parafuso aqui. Ó, soltou, puxa, tá vendo aqui, ó, a parte de baixo a gente puxa pra cima, ó, pronto. Já retirei, aí, tá vendo? Essa é a carcaça do X-Style. Agora a gente deixa a carcassinha do lado, nós vamos pra placa, tá? Ó. Deixa eu só ajustar, arrumar o foco aqui do celular. Pronto, agora vamos soltar a placa. Aqui nós temos o conector do display, do frontal. Chave plástica, tá, pessoal? Nunca usa chave metálica aqui dentro, ó, soltou o conector. Nós temos as câmeras. A gente pode tirar as câmeras primeiro, pra depois, ó, câmera frontal. Câmera traseira. Tirou. Ó, aqui, ó, a gente pode levantar. Agora, pra retirar a placa, pessoal, aqui, ó, ele tem travas, tá? O macete pra retirar essa placa aqui. Se você forçar, tentar forçar aqui, ela vai arrebentar ali e não vai sair. Vem por esse lado aqui, ó, tá? Pega por esse lado aqui. Aqui, geralmente, ele tem uma travinha aqui, ó. Pronto, ó. Soltou a travinha desse lado aqui, a gente já consegue retirar a placa, ó. Tá vendo? Pronto. Aí. Soltar aqui pra vocês verem. Ó, essa é a placa. O conector dele complica pra trocar aqui bastante componente do lado, tá? Mas tá aí. Plaquinha do LG X Style. LG X Style, tá? Vamos fechar. Colocar de volta o mesmo procedimento. Encaixa no house. Sempre tomando cuidado pra não forçar componente. Não deveria vir quebrar. Ó, encaixou. Encaixamos o conector do display. Colocamos as câmeras de volta. Câmera frontal e traseira. Pronto, ó. Tudo colocado de volta. Pra fechar agora, pessoal. Nós fazendo o seguinte, ó. Encaixa a parte de baixo primeiro, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo, ó. Coloca. Encaixa a parte de baixo, parte inferior. Encaixou. Você solta a parte de cima. Aí é só pressionar. Tensionou. Encaixa as laterais. E vamos colocar os parafusos. Tá? Tá? Tá aí, pessoal. Desmontagem LG X-Style feita com sucesso. Quem gostou, se inscreve no canal pra receber mais dicas. Clica no joinha pra favoritar o vídeo, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.